E ae insanos e insanas, sejam muito bem vindos ao nosso canal E no vídeo de hoje, o vídeo como sempre bem diferente e divertido pra vocês É sobre nossa mascotezinha do canal, Amora Esse vai ser o primeiro vídeo, dando banho em Amora A gente vai ver se vocês também gostam, se tem muita curtida, se tem muito comentário Se vocês realmente vão gostar Caso vocês gostarem, a gente também vai fazer... Acerta no like aí Caso vocês gostarem, a gente também vai fazer dando banho em Milon, que é nosso segundo mascote E Billy, que é nosso terceiro mascote E vai fazer até com a calopsita Não dando banho na calopsita Mas mostrando pra vocês Nossos animazinhos de firmação E, gente, uma coisa que a gente queria muito, muito, muito agradecer Obrigado pelos dois mil inscritos no canal A família está ficando grande A gente nunca pensou que em um mês e vinte dias a gente estaria com essa quantidade de seguidores Com essa quantidade de visualizações Né, Marina? É A gente está... Muito feliz A gente está muito feliz, minha gente Muito grata, papai do céu Sempre agradecendo ao carinha lá de cima Porque querendo ou não, com certeza ele está com a gente nessa Para as coisas estarem fluindo Num bom sentido E a gente não costuma, né, Anny? Levar comentários Ou se tiver comentário negativo A gente não costuma nem... Assim A gente lê se for uma crítica construtiva A gente lê todos os comentários A gente... Responde Curte, responde Mas a gente também aceita, né, Anny? Críticas construtivas Ideias de vídeo A gente é muito tranquila Muito tranquila mesmo Inclusive, quem quiser mandar ideia para vídeos Pode mandar na descrição Isso Tá bom? Nos comentários Que a gente vai fazer os... Vai ler os comentários E ver as ideias mais legais Para a gente fazer nos vídeos E é isso aí Fique com o vídeo de hoje Tchau Oi, gente Esse aqui é Bilizinho Que no outro vídeo não deu para aparecer Oi, Bil Diz oi para o pessoal do YouTube Ele está peso hoje Mas a gente solta ele mais tarde Porque ele está aprontando Agora a Marina vai buscar a Amora Para a gente dar um banho Dona Sandra Quem está rindo no fundo Da Dona Sandra É a minha mãe Que ela está rindo no fundo Ela não vai querer aparecer agora Porque ela está de toquinha Ela está correndo Bom dia, Momo E esse aqui é a Amorinha Que vocês viram no outro vídeo Ela que vai tomar banho O bichinho dela, minha gente Gente, agora a gente vai dar banho à Amora Ali está o shampoozinho O condicionadorzinho dela Olha o sol que está, gente Aqui no Nordeste Bota o solzinho aqui em mim Bota o solzinho Que está quente, viu E agora a gente vai dar banho à Amora E lavar a piscina Porque está cheia de poeira Limpar para poder encher ela Porque hoje é dia de água É isso aí, gente Tá sentindo que vai tomar banho Docinha, docinha, docinha Hoje é dia de banho, né amor? Agora o shampoozinho A gente não vai mostrar a marca Só quando a marca vai patrocinar a gente E ela fica bem quentinha E aí ela vai ficar ali todo mundo É provável que Bailon Quando a gente for dar banho Ele não fica tão quentinho Mas aí no caso eu não vi muito Porque ele deve ficar buscando Eu estou dando banho A gente vai ter na manhã aqui em Amora A gente vai dar piscina Para pôr de água e correndo Mas aí a gente vai lavar a piscina É, depois disso aqui Porque a gente aproveitou Para dar banho nela E vai lavar a piscina Porque está cheio de areia E a gente vai encher ela já já É isso Gente, quando vocês vão dar banho Nesses cachorrinhos Sempre lembrem de não colocar água No cozinho É, porque é muito sensível É muito sensível em enxugar O narizinho deles é muito sensível Aqui a piscina está um pouco escuridinha, gente Depois eu quero ver A gente vai passar o rodo Mostra o depois também, né? É, mostra o depois A gente vai na piscina Pronto, aí agora tem que deixar agindo Deixar aqui um pouquinho agindo Um pouquinho Isso, um funcionador E já já a gente volta com a parte já Enxugando a Mora E aí, gente A gente tirou agora a Mora Dentro da piscina Agora está enxugando ela Bibi chorando Porque quer não amolar com ela E ela não quer, né, Anny? É Ela não quer não amolar, gente E o pé do dela é muito simples E fácil de enxugar, né, gente? No instante Enxuga Enxuga E com um sol desse Não tem calor Ou não tem frio Que não passe, né? Tanto que nem tremendo é natal Porque está muito quente aqui no Nordeste, gente Então dê banho nos seus bichinhos Botem água gelada pra eles É isso aí Tem muito amor e carinho Muito amor e carinho Agora a gente vai lavar a piscina Porque a sujeira de amor está aqui A gente vai tirar E fora a poeira que estava cheia Com água sanitária Que a Anny botou dentro da garrafa Pra não mostrar a marca E sabão em pó E também não vamos dizer a marca A não ser Que queira patrocinar Por favor É, não é? Porque o YouTube também não permite, né? Enfim Mas quem quiser fechar a parceria, tá, gente? Arroba canal Insanas Lá no Instagram Isso E um pouquinho de sabão No pé de Anny Porque Ela não toma banho só Os sábados Ela tomou banho só ontem Então E hoje é domingo, né? Porque eu não tomo banho Vê só Não tô vendo não O pessoal acredita que eu não tomo banho Gente, eu tomo banho Todos os dias Inclusive umas três vezes por dia Porque aqui no Nordeste Não tem como você não tomar banho Tem sim Que você não toma Só pra isso Mentira Mentira aquele vídeo Mentira Mentira Mentirosa Agora a gente vai lavar a piscina Inclusive Tá bem escorregadinho aqui Esse carro tem que se mordar mesmo Leva um vídeo de quê? De preguete Eu pego No meu caso Não pega Inclusive, gente Estamos fazendo esse vídeo hoje E já já Eu vou trabalhar Isso mesmo E eu só trabalho De segunda a sexta Porém É rica bem Porém Eu sou pobre bem Tô brincando, gente Tô graças a Deus Todo dia de ter meu emprego De ter uma casa de morar De ter pais abençoados E eu também Deu graças a Deus Tô no meu emprego De morar aqui No Jordão Baixo Essa gente vai ficar Bota Inclusive Que quiser Que quiser Que quiser Que comente Por gentileza A gente vai ficar Muito grata E feliz A gente responde Todos nos comentários Tá, gente? Dancinha 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 Eu estou muito feliz Porque chegou água Gente, muito obrigado Pelos dois mil inscritos Sério mesmo Mas tá bom Muito, muito, muito feliz Muito, muito, muito feliz O show como tá ficando, tá, gente? Saudade de mamãs assassinas, minha gente Saudade de quando era criança Olha, ela tá falando saudade de mamãs assassinas Mas eu também Sinto muito É muito sensível, né? É verdade É verdade Diferença de dez anos Dez anos, onze anos, gente Entre a gente Mas é muito parecido Com pensamentos É um parecido Quase igual Vou dar um beijo Pra meu amigo Matheu Pra minha amiga Laura Que estava dizendo Que eu sou muito linda Muito obrigada Fico lindzondeada É isso aí Eu vou terminar Nem indo pra praia Eu vou ficar por aqui mesmo Vou encher a piscina Se bronzear por aqui mesmo Quem me acompanha No Instagram pessoal Marina Bastos E o Diany é Ani.caron.lin E o Mel Marina Bastos Como eu já tinha dito Quem acompanha no Instagram Sabe, né? Porque lá a gente pode chamar Também a rotina, né Ani? É O que a Marina trabalhando aí Eu não quero saber Quem vai trabalhar ela Eu vou só tomar banho E no outro vídeo Mesmo que vocês viram Que eu fiz tudo E ela não fez nada Só ficou um tempo um pouquinho Que me queria Assim, ó O vídeo todinho Verdade Quem viu o vídeo sabe Não é não? Então Já tiramos o sabão Agora vamos fechar Com o ralinho Pra ester a piscina Já tá limpinha É isso aí Gente, esse aqui é o meu pai Quanto é pra tomar banho de piscina Pai, eu não disse aí pro pessoal Quanto é pra tomar banho de piscina? Pra olhar É um real Pra se molhar é dois Pra tentar é quatro E se reclamar é cem E pra tomar banho é duzentos e cinquenta Por hora é por hora Estamos aqui esperando a piscina encher Parece duas crianças Duas crianças Duas crianças Brincando Êêêêêêêêêêêêê A água tá bem limpinha Tá vendo? E hoje foi esse, gente Espero que vocês tenham gostado E tchau!